A polícia está à procura de bandidos que assaltaram o supermercado em Poço Fundo, no sul de Minas. Olha só essas imagens. Os criminosos estavam armados e renderam as funcionárias do caixa. Eles escolheram, recolheram o dinheiro, chegaram nos caixas. Os mesmos modos operantes dos bandidos para roubar o supermercado. Colheu os dinheiros, tudo, a turma preocupada. Recolheram o dinheiro e na fuga um deles teria tirado contra o caixa. Um delegado que fazia compras no local reagiu. Help us! Que coisa, o disparo reagiu e também atirou. O disparo acertou uma porta e os assaltantes fugiram num carro. Ninguém ficou ferido. O veículo usado na ação foi roubado dois dias antes na cidade de Machado. Vamos ver, balança aí. Os suspeitos estão neste carro vermelho que chega e estaciona bem em frente ao supermercado. Eles descem, entram rapidamente no comércio e apontam armas para clientes e funcionários. Um deles carrega uma mochila. Os bandidos vão até os caixas e agitados começam a pegar o dinheiro das gavetas. Um bandido fica do lado de fora e posiciona o veículo para a fuga. Assustados, muitos clientes correm pelos corredores e em seguida vão para os fundos do comércio. Um deles consegue sair sem ser percebido. Outros ficam sem reação e permanecem próximos aos caixas. Note que no canto esquerdo da tela, um homem percebe a ação dos criminosos. Ele é um delegado que faz compras. Ele espera o melhor momento para agir e faz um disparo com a intenção de espantar os bandidos. Veja, o tiro atinge um dos vidros da fachada. Os assaltantes se assustam e fogem correndo. Na pressa, eles andam alguns segundos com a porta do carro aberta. Abaixado, o delegado sai com a arma apontada para o veículo. Mas os suspeitos conseguem escapar. As imagens não mostram, mas de acordo com o boletim de ocorrência, o delegado disse que atirou porque na fuga um dos bandidos teria feito um disparo. A intenção do policial foi apenas de assustar os assaltantes. Como a loja estava cheia de clientes e funcionários, o delegado agiu com cautela e atirou para o alto. O assalto foi por volta de 10 da manhã neste supermercado que fica no centro de Poço Fundo. Um dia depois do crime, os estilhaços ainda estavam do lado de fora do comércio. Por segurança, o gerente preferiu não se identificar. A ação foi muito rápida, ela durou em torno de um minuto. Os funcionários assustaram muito e no estabelecimento estava presente um policial civil que nos protegeu, que nos deu toda a segurança, toda a assistência, assustando os bandidos para que eles saiam do estabelecimento. Enquanto o carro esteve parado aqui, pessoas que viram o assalto conseguiram anotar a placa e passar para a polícia. Os militares então consultaram os dados e descobriram que o veículo tinha sido roubado dois dias antes do assalto, em Machado, que fica a menos de 30 quilômetros daqui. Os PMs então foram até a cidade vizinha e fizeram buscas nos bairros Nova Machado, Jardim das Oliveiras, Santa Luísa e até em estradas vicinais. Mas ninguém foi preso e o carro também não foi encontrado. O valor levado pelos ladrões ainda não foi contabilizado. A gente não contabilizou em função de ter sido um valor muito irrisório, então a gente não contabilizou ainda. De acordo com o gerente, as funcionárias não conseguiram voltar a trabalhar hoje. O prejuízo maior nesse tipo de acontecimento é o trauma sofrido pela equipe, é o trauma sofrido pela funcionária. Os funcionários tiveram que ir embora, choraram muito, assustaram muito. Isso é a nossa maior preocupação. Mesmo com o susto, o gerente diz estar aliviado, pois como todos os assaltantes estavam armados, algo pior poderia ter acontecido. A nossa maior preocupação é sempre, sempre. É a segurança e o bem-estar tanto dos nossos clientes quanto dos nossos funcionários. O supermercado foi inaugurado há quatro anos e esta foi a primeira vez que o local foi assaltado. A ousadia dos criminosos chamou a atenção de todas as vítimas. O gerente espera que os bandidos sejam encontrados o mais rápido possível. A gente confia na justiça, a gente acredita, a gente confia na justiça, a gente confia no policiamento que nós temos, a gente confia no trabalho dessas equipes e a gente acredita que esses bandidos serão capturados e serão presos e pagarão pelos seus crimes.